Na luta principal do UFC Greenville, que terminou agora há pouco, na madrugada de sábado para domingo, o brasileiro Renato Moicano, quinto no ranking da categoria até 66kg do Ultimate, tentava defender a sua posição contra o décimo segundo, o super popular Shang Tsung Yang, o zumbi coreano. Mas não é força de expressão dizer que sequer houve luta, porque o sul-coreano não foi tocado. Moicano aterrissou um total de 0 golpes e absorveu 16. Foi a nocaute em 58 segundos. O que ficou flagrante logo de cara foi a diferença de velocidade entre eles na primeira colisão. Renato Moicano, que é um dos maiores lutadores dessa categoria, com 1,80m, mas o zumbi coreano não é pequenininho, extremamente ágil. Ele tem a mesma envergadura do brasileiro, e a gente nunca tinha visto o Moicano lento em relação aos adversários. Eu acho que foi muito mais uma questão de proposta de jogo. O brasileiro, até por essa ser uma luta de 5 rounds, 25 minutos, de repente começou meio anestesiado, sem muito senso de urgência, vamos estudar, medir a distância com calma, com uma visão mais de longo prazo, e isso foi fatal. Quando ele soltou os primeiros jabs despretensiosos, o zumbi coreano já chegou fervendo a 100 por hora, abaixou a cabeça, subiu com o overhand de direita, que pegou na ponta do queixo, e já desligou o brasileiro, virou os olhos, e ainda completou com um cruzado de canhota, timing perfeito, terminando a sessão de carrego no chão. Pra quem não sabe, o zumbi coreano é um kickboxer, ele tem 21 lutas profissionais, também a faixa preta de taekwondo. Ele começou a treinar trocação com 13 anos, porque sofria muito bullying na escola, e ele ainda é faixa preta de judô, e faixa marrom de karatê, um verdadeiro artista marcial. Então eu não vejo tanto pelo lado que o brasileiro é grande, lento pra essa categoria, que deveria subir pro peso leve, aliás, nem acho ruim essa ideia. De repente no peso leve, como muitos caras que vêm subindo de categoria e atuando melhor, pode até ser uma boa pro moicano. Mas nesse caso, acho que foi mais erro de estratégia do brasileiro, que também é grau preto, no Muay Thai, de não ter previsto o ritmo e a intensidade do adversário. É uma pena enorme ele ter ficado afastado, né? Parou a carreira durante quase 4 anos pra servir o exército da Coreia do Sul, lá o serviço militar é obrigatório, porque tecnicamente eles ainda estão em guerra com a Coreia do Norte, mas ele disse que treinou durante todo esse tempo, pelo menos uma vez por dia. Depois que voltou, ele apagou o Renato Moicano sem receber um golpe, apagou o Denis Bermúdez no primeiro round também, com outro nocaute, e tinha a luta contra o Yair Rodrigues, o Pantera, na mão. Ele foi nocauteado faltando 1 segundo pra acabar o quinto round, numa luta que a decisão iria a seu favor, pelo menos na minha contagem. E ele continuou marchando pra cima até ser nocauteado, e só foi nocauteado por um lance espírita, de raríssima felicidade, aquela cotovelada de baixo pra cima do Pantera que pegou no lugar certo, na hora certa, e na minha opinião, de novo, salvou a pele do mexicano. O detalhe é que antes dele parar pra se juntar ao exército, ele havia chegado no cinturão. Ele disputou o cinturão com o José Aldo no Rio de Janeiro, eu tava lá assistir essa luta, e antes da derrota pro José Aldo, ele tinha finalizado ninguém mais, ninguém menos do que o Dustin Poirier, o atual campeão interino do peso leve. Aliás, essa é a sétima luta do zumbi no UFC, e também o sétimo bônus por performance. Não tem noite monótona com ele. Com apenas 32 anos, e talvez no auge da sua carreira, né, físico e técnico, o zumbi coreano finalmente entra no top 5, deve tomar a posição do Renato Moicano na próxima atualização do ranking, e vira aí um nome viável pros caras que tão na frente da categoria. Se não firmar Zabit Magomed Sharipov vs Brian Ortega, uma luta que ainda não foi confirmada, ele poderia pegar tanto um quanto outro. Ele pode ser fazer uma revanche com o José Aldo, o José Aldo tem mais uma luta no contrato, talvez num Renove, ou Renove, certamente é uma luta bem divertida. O zumbi coreano pode até, por ser um favorito dos fãs, se alçado pra pegar o Alexander Volkanovski, né, que venceu o José Aldo, tá só esperando o seu tiroshot, mas como o Frank, Edgar e Max Holloway ainda vão lutar, a gente não sabe quando o vencedor dessa luta estará disponível de novo, pode ser que o Volkanovski tope fazer mais uma luta, e o zumbi coreano é pau pra toda obra. E quanto ao brasileiro de apenas 30 anos, um rapaz extremamente dedicado e talentoso não acha que é terra arrasada. Sim, ele tá numa fase bem complicada, a pior da sua carreira, né, três derrotas nas últimas cinco lutas, duas por nocaute, uma por finalização, por Tega, pro Aldo, e agora pro zumbi coreano. Tem que levantar a cabeça e seguir trabalhando, não pode se desmotivar, ele faz parte da renovação dessa categoria, vai estar por aí ainda no médio e longo prazo, e poderia, ele já venceu o Calvin Catar, que chegou agora no top 10, já venceu o Jeremy Stephens, podia pegar o vencedor de Josh Emmett e Mirsad Bektik, ali, pra se solidificar com o top 10, e depois aí, caminhando com calma de novo, fazer o seu caminho até o topo. Eu confio nele, acho que ele tem potencial sim. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa vitória do fabuloso, extremamente carismático e agressivo zumbi coreano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ah, e uma pergunta, acho que vale a pena comentar sobre o belator desse sábado também, Guegar Moussas e Eric Silva estiveram em ação, comenta aqui embaixo no vídeo também, e acompanha a gente no Instagram, todas as notícias do dia a dia estão por lá, o link é o primeiro aqui na descrição. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, e até a próxima.